Nossa participação no Congresso hoje, e falando para vocês, o que nos falta normalmente é, na minha opinião, falta uma estratégia. Se nós pegarmos, hoje nós colocamos lá na comissão o PAC da Defesa. O PAC da Defesa, na verdade, não foi lançado esse ano. Houve um colega ali que cometeu um equívoco, que ele foi lançado ano passado. Quando foi esse ano que foi relançado, ele foi lançado a mesma coisa. Era a única área, toda ela concatenada direitinho. Por quê? Porque tinha projetos consolidados, que vinham de anos se arrastando. Esse programa do submarino nuclear já era para estar, o último está sendo entregue ano que vem. Então ele se atrasou bastante. Tem a questão dos helicópteros, que está também se arrastando. E aí a coisa, por exemplo, a compra do Centauro era para ter sido feita há 10 anos atrás. Então esses programas se arrastaram. O que eu acho? Por que a ida ao Congresso foi extremamente importante? Porque nos falta uma estratégia nacional de reindustrialização, uma estratégia nacional para a defesa, mas com compromisso. Com compromisso orçamentário. Você estabelece a estratégia e a partir dali, ela tem uma recomendação de gastos orçamentários, que são escalonados ao ano, até para você aumentar o gasto, que esse ano vai ser abaixo de 1%. Eu chamei a atenção disso lá na comissão, onde todo mundo está indo, no começo do ano foi a 2%, constataram que para pegar a Rússia, 2% não basta. Estão começando a falar 2,5%, 3%. E a gente não está chegando nem a 1% esse ano. Então se você tiver uma estratégia nacional de reindustrialização e de indústria de defesa coerente com o compromisso do parlamento, com dotação orçamentária prevista ano a ano, nós vamos conseguir queimar etapas. Mas para isso nós precisamos, um, do apoio da comunidade. independente de preferências pessoais, independente de preferências ideológicas, pensar no Brasil, pensar no interesse nacional. A primeira coisa que eu vejo é aqui. Porque o deputado só vai engajar, né, quando eles verem essa live, chegando com 50, 60, 70 mil, 100 mil aqui, né, no Arte da Guerra, pô lá no História Militar em Debate, eles vão ver. Pô, esses caras têm que ser chamados porque eles são ouvidos. E o deputado vai, porque o deputado quer, antes de tudo, se reeleger. E ele vai precisar do apoio dessa comunidade, né, se ele se engajar nas causas da defesa nacional, para a concepção de objetivos que serão do interesse nacional e que vão prover, como o Rodolfo bem falou, né, se você trabalhar com a indústria de defesa direitinho, ela tem aplicação, quase tudo da indústria de defesa, né, tem aplicação dual, quase tudo. Praticamente, eu diria 98, 99%. E a partir dali é que é a questão principal que nós estamos aqui. Todo mundo cansado, fez live, fez uma porrada de coisa, mas nós estamos aqui para estimular vocês que continuem nos apoiando, que continuem assistindo a live, que peguem essa live e compartilhem nas suas redes sociais para que os nossos deputados e senadores se sensibilizem, né, para um tema importantíssimo e que pode, ao final de contas, levar-nos a um outro patamar de industrialização e escaparmos das armadilhas de sermos um país exportador de commodities, importador de tecnologia, né, e por aí vai. E aquela armadilha da renda média, porque não temos indústria, não temos tecnologia, não temos nada para oferecer, a não ser remontes. Bem, eu vou voltar a palavra ao meu amigo Robson Farinat, eu normalmente sou bem... Mas eu não consegui ser objetivo em pouquíssimas palavras.